Pela primeira vez em 25 anos, o Parlamento Europeu votou pela condenação de Marrocos. Adotou três resoluções sobre o respeito dos direitos humanos em Marrocos, Brasil e Nagorno-Karabakh. Os eurodeputados pedem a Rabat que respeite a liberdade de imprensa no país e liberte todos os presos políticos e jornalistas. Numa altura em que um escândalo de corrupção que envolve alegadamente o Catar e Marrocos está a abalar o Parlamento Europeu, Rabat é acusado de continuar a tentar fazer lobby junto dos eurodeputados. Claramente não é ilegal, mas é impróprio, é ética e politicamente reprovável. Não deveria acontecer, muito menos, enquanto decorre este escândalo. O grupo da esquerda no Parlamento Europeu mostrou à Euronius uma carta das autoridades marroquinas que tenta convencer os seus membros a não votarem para condenar o país e a reunirem-se para discutir o assunto. Mas a resolução não inclui as mesmas medidas aplicadas ao Catar. Outra resolução, adotada pelo Parlamento Europeu, apela ao Conselho e aos Estados-membros para acrescentarem a Guarda Revolucionária do Irão à lista de organizações terroristas. O texto não exige que os Estados-membros atuem, mas pressiona os antes da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia na próxima segunda-feira, em que se vai discutir o quarto pacote de sanções. O país tem fornecido drones à Rússia para usar contra a Ucrânia, além de reprimir violentamente protestos pacíficos após a morte de Massa Amini. Queríamos enviar um sinal muito claro, forte e unido ao regime iraniano de que isto realmente está fora de controlo e que achamos que eles estão a comportar-se como terroristas ao aterrorizar os seus cidadãos e toda a região. A resolução também pede sanções contra o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente, Ebrahim Raisi.